Vamos lá pessoal, algumas dicas importantes para o sucesso, para arrematar Imóvel em Lelão. Trace o plano, trace o objetivo, trace o seu objetivo antes de consultar sites de lelões. Isso é muito importante. Quem possui um objetivo bem definido antes de participar de lelões, possui maiores chances de fazer um bom negócio. Por isso, antes mesmo de consultar sites de lelões, trace o seu objetivo para participar do leilão do imóvel. Organize uma relação com o perfil do imóvel que você deseja ematar. Definir questões como o tipo de imóvel desejado, apartamento, casa, loja, terreno, se o terreno é vago, etc. É importante, faixa de preço, preço máximo, ocupação atual, existência de dívidas, entre outros também. É um passo fundamental que vai te ajudar muito, te ajudará a filtrar a grande oferta de praças públicas atualmente disponíveis. Então, é uma dica de ouro. Trace o seu objetivo antes mesmo de consultar site de lelões. Isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Uma dica com muito carinho para você. Quer entender muito sobre o leilão? Entra no site www.portaliso.com.br e venha fazer pós-graduação e lelões comigo, tá bom? Um abraço.